Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Na sexta colocação, galera, eu vou colocar o Puck. Isso mesmo, aquele gatinho lindinho do Gila ali, né? Gosto dele pra caramba, né? Tá nessa colocação porque essa lista ficou complicada. Na verdade, todos aqui eu gosto dele. Mas esse personagem eu gosto muito dele porque ele é uma pessoa muito sincera. Desde o primeiro episódio, até mesmo do filme, né? Que você começa a ver o Puck ajudando a Emilia. Eu gosto muito dele porque ele tem uma relação com ela de realmente carinho e afeto. Onde que a Emilia vai? Ele tá com ela, ele apoia ela. Se a Emilia morrer, ele entra em desespero total e foda-se pro mundo. Ele quer matar geral, sabe? Eu sei que é uma atitude até mesmo errada, mas é uma atitude de uma pessoa que realmente ama ela. Então, o Puck tá nessa colocação porque ele é muito legal, pessoal. Ele é um alívio cômico, ele é poderoso, ele é bonitinho, ele é tudo de bom, galera. Eu gosto muito dele.